Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e vacinado contra essa conversa. Hoje vamos entender se existe algum perigo oculto nas vacinas. Inverno chegando, época da vacina da gripe, e você deve estar se perguntando se tomar uma vacina é perigoso ou não. Vamos ver. O princípio da vacinação é apresentar para o corpo uma versão inofensiva de um organismo que causa infecções perigosas, como vírus e bactérias que chamamos de patógenos. A ideia já era aplicada há mais de 500 anos na China, onde restos de feridas de varíola eram secos ao sol. A radiação ultravioleta destruiu o vírus e as pessoas aspiravam isso. O corpo tinha uma versão inativa do vírus para aprender a combater antes de encontrar ele de verdade. E assim desenvolveu a proteção que chamamos de imunidade. Esse método foi aperfeiçoado por volta de 1780 por Edward Jenner, que descobriu que o vírus da varíola de vacas causava uma infecção inofensiva que protegia as pessoas da varíola humana. Da vaca veio a palavra vacinia, que virou vacina, que já encontrava protestos desde aquela época. Até hoje vacinas são feitas ou com um organismo que não cresce bem em humanos, como a vacina da gotinha da polio, ou com ele destruído, como a vacina da gripe, e protegem o vacinado que fica imune e pessoas próximas que podem não desenvolver imunidade como bebês e idosos. Mas a vacina é tóxica para você? Não! Vacinas que precisam render várias doses contêm preservativos. Em 1930 foi estabelecido o uso de etilmercúrio ou timerosal para manter algumas vacinas estéreis, mesmo fora da geladeira. O timerosal é muito menos tóxico para o corpo do que o mercúrio metálico ou metilmercúrio, tanto que a quantidade de mercúrio por dose de vacina está dentro do considerado seguro. Na verdade, você ingere muito mais mercúrio se comer uma porção de cação pescado na costa brasileira. Como parte das vacinas são feitas com patógeno destruído, elas podem gerar menos imunidade do que a doença natural. Por isso, em alguns casos são usadas substâncias que aumentam a resposta imune, como o squaleno, um tipo de óleo que produzimos no nosso corpo como hidratante e é parte do que deixa em pressão digital. Ou também composto de alumínio usados em doses muito mais baixas do que é considerado tóxico. Doses menores do que você encontra no leite de vaca, no leite materno e em fórmulas de bebê ou em qualquer comida preparada em uma panela de... alumínio. Vacinas causam autismo? Falso! A controvérsia de que vacinas causariam autismo começou com um artigo retratado de 1998 do então médico Andrew Wakefield, ligando a vacina tríplice à irritação intestinal em 12 crianças autistas. Graças ao premiado trabalho investigativo do jornalista Brian Deer, hoje sabemos que Wakefield forjou boa parte dos dados das crianças. Três delas não tinham nem autismo. E quem concluiu isso não fui eu. Foi o Conselho Médico Inglês que caçou sua licença. Wakefield depositou patentes para testes, uma nova vacina e criou empresas que iriam faturar milhões com a retirada da vacina tríplice. Além de ter recebido centenas de milhares de libras de um advogado anti-vacina para fazer sua pesquisa, Wakefield criou um mercado de processos contra vacinas no Reino Unido e nos Estados Unidos, que para recrutar clientes em ações milionárias, cria esses boatos. Boatos que muitos no Brasil repetem sem pensar. Por causa da acusação de que a vacina tríplice causaria autismo baseado em nove pacientes, o CDC realizou um estudo com mais de meio milhão de crianças e não achou nenhuma ligação entre vacina tríplice e autismo. Em seguida, o timeirosal contido nas vacinas foi culpado pelo autismo. Mais um estudo, esse com mais de 400 mil crianças, também não achou ligação nenhuma. E dezenas de outros estudos posteriores só reforçaram. Não há ligação entre autismo e vacinas. O autismo é um distúrbio comportamental, em grande parte herdado, que se manifesta conforme o cérebro se desenvolve durante a infância, que simplesmente coincide com o período em que as crianças recebem vacinas ou brincam no balanço, e que vem se tornando cada vez mais comum porque mais crianças fazem o teste. Então existe algum perigo oculto pelas vacinas? Nenhum! O perigo são as doenças que as vacinas previnem. A varíola e o sarampo destruíram impérios e mataram grande parte dos índios das Américas. A varíola sozinha matou por volta de 500 milhões de pessoas durante o século XX. Mais do que o dobro de todas as mortes por todas as guerras do século XX. De militares civis e até por fome. Se você quiser ter pesadelos, procure pelo nome e vai descobrir o que ela fazia com as pessoas. Sim, fazia, porque foi a primeira doença extinta ativamente pelo ser humano em 1978 com a vacinação. Por volta de 1900, a concentração crescente de habitantes na cidade gerou surtos cada vez mais próximos e mais graves de poliomielite, que matavam e deixavam centenas de milhares de crianças com algum tipo de paralisia, até o desenvolvimento das vacinas contra polio em 1955. O sarampo, que já teria sido extinto se todos tomassem a vacina, ainda matou mais de 120 mil crianças em 2012. Deixar sua criança desenvolver catapora é muito mais perigoso do que vacinar. As vacinas são sem dúvida um dos maiores avanços da medicina. São de longe o tipo de medicamento mais testado para a segurança e seus efeitos colaterais são muito menores do que os problemas que as doenças que previnem causariam. E junto com os antibióticos ajudaram a atingirmos a marca de mais de 7 bilhões de pessoas vivas. Nos protegeram tão bem de muitas das doenças mais mortais que já enfrentamos que algumas pessoas perderam o medo e acham que as vacinas é que são o perigo. Veja o vídeo do Pirula com mais discussões e o post do Etimédicos para os efeitos colaterais das vacinas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que as pessoas saibam o que realmente é o perigo. Assine o nosso canal para saber o que realmente importa e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerdstore! Onde você encontra a camiseta The Winter is Coming! Leve a sua antes que George Martin mate todo mundo em Guastros! Nerdstore.com.br Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Música 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 Música